Galera, bom dia, galera. Estou aqui próximo da usina Santo Antônio. Vou tomar uma aguinha aqui na melhor bica. Na melhor nascente d'água. Olha que coisa linda. A melhor nascente d'água aqui da região norte de Alagoas. Os turistas sempre param aqui pra tomar uma aguinha. Olha aqui. A melhor nascente de água da região norte é aqui, filho. Olha, na usina Santo Antônio. Olha que coisa linda, olha aí. Água abundância aqui, viu? A vontade. Aqui é de monte, galera. Olha só. Olha isso, olha. A fonte, viu? Geladinha. Daqui a pouco eu vou tomar uma aguinha. Olha que coisa linda. Olha a mata fechada ali, ó. Muito bonita. Galera, bom dia a todos. Obrigado por estar inscrito no nosso canal. Galera de todo canto do Brasil e do mundo. Aquele abraço. Vamos lá. Galera de todo... Gosto. Gosto. Galera de todo... Gosto. Y lại. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.